Olá pessoal, muito bom dia. Sabe que ontem eu li uma notícia nos jornais que me deixou tão sem chão, tão estupefacta, que eu resolvi escrever hoje e, se vocês me permitirem, eu prefiro ler, porque aí meus pés ficam mais cravados. Vamos começar? No céu destes dias, ao mesmo tempo em que o Sol em Ares forma grande tensão com Plutão em Capricórnio, e isso vai estar acontecendo do dia 13 ao dia 19 de abril, o astro-rei se alinha positivamente a Júpiter em Aquário de 14 a 16 de abril. Plutão é o deus dos submundos. A descida a este frio, simbólico lugar pode se parecer com uma morte física ou psicológica. Depois da visita ao Hades ou ao reino de Hades, o reino de Plutão, ninguém e nada serão mais os mesmos. Plutão é sofrimento e transformação, seja da vida pessoal, coletiva ou planetária. Entretanto, Júpiter é Zeus, o senhor do Olimpo, o maior entre os maiores. Não é à toa que a invenção do deus monoteísta deriva do seu nome e da sua função. Deus vem de Zeus. Ele é o maior planeta do Sistema Solar, conhecido como o Grande Benéfico, o planeta da fé, a mente superior, a proteção, a moralidade, a prosperidade e o impossível. De maneira que, ao mesmo tempo em que algo nefasto nos atravessa e é desmascarado por Plutão, uma força invisível se ocupa da justiça divina, que é Júpiter. Enquanto alguém, neste exato momento, está no leito de uma UTI, lutando entre a vida e a morte, entubado, quiçá sem sedativos, amarrado à cama para conseguir ultrapassar uma das experiências humanas mais aterrorizantes que se possa imaginar, a sabedoria cósmica, a fé e o poder divino se encarregam de interceder pela existência. Sim, isso está acontecendo aos montes no Brasil. Diante de Plutão, nós vemos um copo seco, sem uma gota de água. Mas diante de Júpiter, nós vemos um copo de água transbordante. Até que ponto a realidade depende de como nós a enxergamos, sabendo que mente inferior e mente superior são a mesma coisa, que macrocosmo e microcosmo são a mesma coisa. Dito isso, me parece que diante da transformação que muda a vida por completo, ou da compaixão que sustenta esta mesma vida, é preciso nutrir o mesmo sentimento diariamente, o de gratidão. Em dias em que parece que o destino impede qualquer interferência do livre-arbítrio, há pouco em nossas mãos, há muito pouco que a gente pode fazer. E é com o pouco que temos que nos resta agradecer. Obrigada pela verdade que atravessa todas as coisas, apesar do nosso tremendo esforço de tentar entender tudo, todos os dias. muito amor, muita fé, muita coragem, proteção para a gente seguir os dias em frente. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme. é um ponto de vista.